Histórico de sucesso do fenômeno que nos deixou após o trágico acidente aéreo. Aos 26 anos, a cantora sertaneja teve uma ascensão meteórica. Com 20 anos Marília Mendonça em 2016, já havia gravado e lançado o primeiro DVD da carreira, no qual cantou ao vivo em Goiânia. Já no primeiro lançamento, apresentou ao público o primeiro grande hit da carreira, Infiel. A música elevou o status dela e a colocou como um dos expoentes de um movimento posteriormente apelidado de feminejo. Outros nomes marcantes do estilo são Nayara Azevedo e as duplas Simone Simara e Mayara e Maraíza. Marília se juntou com Mayara e Maraíza para o grupo Patroas, que já lançou dois álbuns. O sucesso da sertaneja, contudo, é fruto de muitos anos de trabalho. Marília Mendonça começou a compor ainda muito jovem. Segundo o site da cantora, ela já começava a escrever as primeiras letras aos 12 anos. Antes mesmo de estourar com Infiel, tinha sucessos como É com ela que eu estou na voz de Cristiano Araújo e Até você voltar e cuida bem dela, músicas famosas cantadas por Henrique Juliano. Marília também ganhou um grêmio latino em 2019, quando estava grávida de seis meses, com o álbum Todos os Cantos, volume 1, ao vivo. Ela concorre ao prêmio deste ano com o álbum Patroas, junto com Mayara e Maraíza. O primeiro trabalho da cantora foi em uma sala de estúdio do produtor Eduardo Pepato, com o máximo 40 metros quadrados e para um público de aproximadamente 12 pessoas, compositores e amigos. Durante a quarentena, a primeira live de Marília Mendonça teve mais de 3 milhões de acessos simultâneos no YouTube e hoje tem mais de 55 milhões de visualizações. Marília Mendonça começou a compor aos 12 anos de idade. Na música, antes de estourar como cantora goiana já fazia sucesso como compositora, tendo escrito músicas gravadas por vários cantores sertanejos como Cristiano Araújo, Jorge Mateus, Henrique Juliano, João Neto e Cristiano e Wesley Safadão. No final de 2015, Marília lançou-se em primeiro DVD sem grandes pretensões, mas em seu primeiro show em Goiânia tomou um susto. Os ingressos esgotaram uma semana antes da apresentação. Foi apenas em 2016 que a cantora consagrou seu sucesso na música sertaneja com o álbum Marília Mendonça, ao vivo, disco que trouxe um de seus maiores hits, Infiel. Em outubro do ano passado, a cantora gravou seu segundo DVD, Todos os Cantos Vol. 1, no Sambódromo de Manaus, e reuniu um público de mais de 40 mil pessoas. Já no primeiro álbum, Marília Mendonça conseguiu fazer com que Infiel virasse a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil em 2016. O disco ainda teve sucessos como O Sentimento Louco e Como Faz Com Ela. Em 2017 Marília Mendonça foi unanimidade em todo tipo de ranking que mostrava o que o brasileiro tinha ouvido ao longo do ano. Entre as mulheres, ela foi a artista mais ouvida de 2017 tanto no Spotify quanto na Deezer, dois dos principais serviços de streaming de música. Ela também foi a artista brasileira mais ouvida do YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial. O ano de 2018 na carreira da cantora ficou marcado pela parceria com Mayara e Maraíza, dupla que também estava estourada nacionalmente. Elas, que já eram amigas há anos, lançaram juntas o projeto Agora É Que São Elas Dois, e a música A Culpa É Dele, em parceria. Inseparáveis desde então, elas também criaram o projeto Patroas e sairiam em turnê com ele pelo Brasil a partir de 2022. Natural de Goriânia ao presente de 15 de Marília foi bem diferente do habitual, conhecer pessoalmente João Neto e Frederico, que acabaram gravando o Crime Perfeito, composta por ela, neste mesmo ano assinou seu contrato com a Work Show. Em 2019 e 2020, Marília Mendonça se tornou a cantora brasileira mais ouvida no Spotify, segundo dados do streaming. Aliás, nestes anos, o sertanejo dominou o top 10 da plataforma com Henrique e Juliano, entre outros artistas. Além disso, Marília é responsável pelo clipe musical brasileiro com mais visualizações no YouTube, Graveto. No sábado dia 6, 74 músicas das 200 mais ouvidas no mundo no Spotify eram da Rainha da Sofrência. Marília Mendonça foi uma compositora mirim. Antes de fazer sucesso como cantora, Marília Mendonça compôs muitas canções para duplas sertanejas. Aos 12 anos, ela escreveu Minha Herança, com o cantor Frederico. Após um período, a Goiana produziu outras músicas que fizeram sucesso no sertanejo como Cuida Bem Dela, de Henrique e Juliano, e Com Ela Que Eu Estou, de Cristiano Araújo. Com a morte de Cristiano Araújo, Marília contratou a equipe. Após a morte do Cristiano Araújo, a patroa contratou os profissionais que trabalhavam para o cantor sertanejo. Em entrevista ao Altas Horas, a equipe declarou que Marília foi um anjo colocado por Cristiano em suas vidas. Na última sexta-feira, 5, a cantora Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo. Ela estava indo à cidade de Caratinga, em Minas Gerais, para realizar um show à noite. No entanto, próximo ao local de pouso, o avião atingiu um cabo de um torre de distribuição da empresa Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e isso levou à queda do transporte. Além de Marília, Abceli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora, Henrique Ribeiro, produtor da artista, Geraldo Martins de Medeiros Jr. e Tarciso Pessoa Viana, piloto e copiloto do avião. Na vida pessoal, namorou o cantor goiano Murilo Ulf. Eles assumiram o relacionamento em 2019 e anunciaram o término no meio de 2020. Reataram e terminaram mais uma vez em 2021. Os dois tiveram um filho juntos, Léo, que tem dois anos de idade.